A minha ideia é esta canção ser a primeira do disco, muito graças à introdução e o título que lhe vou dar vai ser Sun, que quer dizer perna em japonês. E estou de momento a gravar ideias aqui no MS-10. Quero que este som funcione como percussão aqui no meio desta invenção toda. Sun, que quer dizer perna em japonês. Sun, que quer dizer perna. Sun, que quer dizer perna em japonês. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 A ideia é depois enquadrar estes elementos com o resto do tema, que certamente vai ter mais coisas, mas para já vou continuar a editar isto, de forma a que os sons fiquem agradáveis, que é o que importa mais. Legenda por Sônia Ruberti 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 Se calhar vou cortar aqui Estas duas notas finais Vou experimentar tirar estas duas notas Estas duas notas finais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto